Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui porque eu vou estar fazendo um vídeo que é relacionado a cabelo, que vocês me pedem, né? Tomei sumidinha aqui, mas hoje eu vim trazer um shampoo, que é um shampoo de hibisco, né? Que eu acrescentei algumas coisas e eu vim trazer a receita pra vocês. Ele auxilia no crescimento, ele ajuda a combater a queda, né? E também, gente, ajuda a combater a caspa. Então, lembrando vocês, eu já vou falar logo no início do vídeo, que por ele conter hibisco, ele conter uma coloração meio avermelhada. Não sei se é avermelhada ou se é vim, não sei. E por ele conter essa coloração, eu acho que não é muito recomendado pra loiras, porque pode manchar, né? Tem óleo de rícino, então eu não sei se também pode usar grávidas. Então, fora isso, eu acho que não tem problema. E aí 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 já usei. Eu já usei durante dois meses. Realmente, tipo assim, diminuiu muito, muito, muito mesmo a queda do meu cabelo quando eu comecei a usar esse shampoo. Então, eu espero que assim como funcionou pra mim, funcione pra vocês também. E se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhe para nos ajudar. E é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo. Eu quero trazer mais vídeo relacionado a cabelo. Hoje eu tô aqui com ele preso, né, gente? Porque não tá arrumado. E é isso, gente. Muito obrigado. Um beijo.